Despertar o feminino pra mim é despertar tudo aquilo que é de amor, de alegria, de totalidade, do eu enquanto mulher, de quanto espírito com essa energia, enfim, é viver, é se reconectar com a natureza, com as outras irmãs mulheres, né? Eu fico muito feliz, despertar o feminino. Legenda por Sônia Ruberti